Foi os quartos jogos, eu ia com 11º lugar do ranking mundial, era muito difícil alcançar a final, fiquei a escassos segundos dessa final e tenho de sair de consciência tranquila porque dei tudo o que tinha e saí feliz. Quando uma treinadora chegar, depois de umas férias, a gente senta-se e fala e vamos decidir o que é que vai ser o futuro.